Meus amores, nessa aula nós vamos desenvolver atividades no livro didático de vocês, na página de número 155, 156 e 157, tá? Então, vocês já vão colocar aqui, ó, em cima do texto, vão colocar a data da aula de hoje, na página 156 e na 157 também, tá? Todas as atividades que nós fizermos, caderno, livro, no material de vocês, é importante que seja colocada a data, tá? Da aula, a data que você fez a tarefa, ok? Então, vamos lá, nós vamos trabalhar hoje esse seguinte texto, o texto dele é assim, ó, como lidar com as pressões consumistas, tá? Esse é um texto de Alane Santos, vamos lá? Comprar nunca foi tão fácil, acompanha a leitura do livro de vocês comigo. Com as inúmeras possibilidades no mercado, o dinheiro não é mais a mola propulsora para se adquirir uma mercadoria ou um serviço. O problema é saber os limites entre o suprimento das necessidades e o acúmulo de supérfluos. Em mundo movido pelo capitalismo, sistema econômico cujo objetivo é adquirir o lucro, as compras são cada vez mais estipuladas pelos meios de comunicação de massa. Não é de espantar, não é de espantar, não é de espantar o recorde de venda das lojas em datas comemorativas, como o dia das mães e o Natal. Página de número 156, continuando o texto, vamos lá. Entender o bem-estar causado pelo equilíbrio financeiro é outro modo de se defender das pressões do consumo. Os juros do cartão de crédito e do cheque especial, as altas contas a pagar e a falta de lazer causam estresse e comprometem a saúde física e psicológica. Física e psicológica. Uma sociedade consciente é aquela que consome o que é necessário, que não se deixa influenciar pelas pressões da mídia ou de outro fator externo, que compreende o que de fato necessita e por que necessita. Se a sociedade defender atitudes conscientes de controle e educação financeira, certamente pode viver mais tranquila e sem tantos problemas desnecessários associados pelo consumismo. Esse texto fala sobre o consumismo, sobre a compra de coisas que são desnecessárias para a nossa vida. A compra em excesso. Quando as pessoas são consumistas, elas vão comprar por impulso, por influência da mídia, da televisão, das redes sociais. Já quando a gente consome as coisas de forma consciente, nós vamos comprar somente aquilo que nós precisamos. Nós vamos comprar aquilo que é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência. Então, a gente não vai comprar coisas supérfluas, coisas desnecessárias. Vamos ver o vocabulário do texto. Vamos ver as palavras, o significado de algumas palavras retiradas do texto. No vocabulário, nós temos o significado primeiro da palavra consumismo. Quando a gente fala em consumismo, nós estamos falando do ato de consumir, ou seja, comprar, em demasia, ou seja, em excesso. Equilíbrio significa constância, estabilidade, na medida certa. Mola propulsora, significa mecanismo capaz de movimentar, impulsionar determinada coisa. Recorde é o desempenho excepcional que supera os anteriores. Ou seja, recorde significa que quando você tem um desempenho maior do que o esperado. Supérfluos, o que são mais o que se necessita. Suprimento, aquilo que satisfaz as necessidades. Então, quando nós consumimos sem necessidade, quando nós compramos sem necessidade, sem ser aquilo que é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência, nós estamos o que? Está relacionado ao supérfluo. Aquilo que nós compramos para a nossa sobrevivência, nós chamamos de suprimento. Então, o que acontece? Quando você vai lá no mercado, a mamãe, o papai, você vai fazer compras. Você compra aquilo que é necessário para a sua alimentação. Suprimentação, o arroz, o feijão, o macarrão, as comidas que você realmente vai consumir, você está comprando o que? Suprimentos. Agora, quando você compra aquilo que você não vai consumir, só porque você olhou sem necessidade, para causar desperdício, a gente está comprando o que? Supérfluos. Então, eu compro um sapato para vir para a escola, que eu vou usar para a escola, que é necessário. Eu estou comprando um suprimento. Quando eu compro vários sapatos e eu deixo aqueles montes de sapatos que eu nem vou usar, desnecessário, aí eu estou comprando coisas o que? Supérfluos. Então, quando a gente faz compra em excesso, compra aquilo que não tem necessidade, nós estamos o que? Tendo um consumismo excessivo, tá? Um consumismo em excesso. Então, nós lemos esse texto, esse texto é bem interessante, né? Agora, nós vamos fazer o que? O estudo do vocabulário e nós vamos fazer o estudo sobre este texto. Então, ainda que na página de número 156, vamos fazer as atividades relacionadas ao vocabulário desse texto. Vamos lá, juntinhos? Na questão de número 1, sobre o estudo do vocabulário, vamos fazer a leitura e vamos responder juntos. Encontre no diagrama um sinônimo para cada significado. Vamos lá? Na letra A está assim, desempenho excepcional que supera os anteriores. O que é que nós vimos? O que é que isso significa lá no vocabulário? Quando a pessoa tem um desempenho excepcional que supera os anteriores, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de recorde. Então, na questão de número 1, na letra A, lá no diagrama, vocês vão ter que encontrar a palavra recorde. Então, procurem e circulem no diagrama essa palavra. Na letra B, essa questão tem assim, ó, constância, estabilidade. Nós vimos que constância e estabilidade lá no vocabulário é a mesma coisa que equilíbrio. Então, caça palavras no diagrama, vocês vão achar a palavra equilíbrio. E na letra C, mecanismo capaz de movimentar, impulsionar determinada coisa. O que é que nós vimos? Qual o significado disso lá no vocabulário? Isso significa mola, mola, propulsora, propulsora. Então, vocês vão procurar essa palavra, né, lá no diagrama. Na letra D, ato de consumir, comprar em demasia. O que é que a gente viu? O que é isso? Isso significa consumismo. Também vocês vão procurar no diagrama. E a última palavra, né, o último sinônimo da questão de número 1 é Aquilo que satisfaz as necessidades. Aquilo que satisfaz as necessidades. Nós estamos nos referindo ao quê? E aí, conseguiram achar essas cinco palavras no caça palavra? Então, vamos lá, ó. A palavra, né, a palavra equilíbrio está na primeira linha na horizontal. Encontraram? A palavra, a palavra mola propulsora está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha na horizontal. Né? Está com a linha na horizontal. Deitadinha. Na sétima linha na horizontal, ou seja, pula uma linha depois de mola propulsora. Aí, na próxima, tem consumismo, ok? E na última, horizontal também, tá? E na última linha horizontal, nós temos a palavra recorde, ok? E na vertical, né, onde nós temos o i de equilíbrio, está vendo? Onde tem o i como acento agudo de equilíbrio, na vertical, nós temos a palavra suprimento, ok? Encontramos? Então, vamos agora para a próxima questão, que é a questão de número dois. Questão de número dois, ainda sobre o estudo do vocabulário. Primeira frase está assim, fiz a feira só de, fiz a feira só de, fiz a feira só de. O que a gente pode colocar aí? Supérfluos, né, ou seja, se eu fiz a feira só de supérfluos, eu comprei somente aquilo que não era o quê? Necessário, né, aquilo que não tinha necessidade. Então, fiz a feira de supérfluos. As besteirinhas, né, aquelas coisas que a gente gosta de comprar em excesso, né? B, o atleta bateu nesta maratona. Qual é a palavra que eu posso colocar no vocabulário que você acha melhor? Podemos colocar a palavra recorde, né? Ou seja, ele teve um resultado melhor do que o esperado, né? C, minha amiga não para de comprar. É a mais, é mais uma vítima do consumismo. Vamos fazer agora a letra D. Você precisa ter equilíbrio nas suas atitudes, né? Você já acabou completando. Você precisa ter equilíbrio nas suas atitudes. Então, vamos recapular aqui como é que ficou as nossas duas questões sobre o vocabulário, né? No diagrama, vocês acharam a palavra primeiro, recorde, depois equilíbrio, norma propulsora, consumismo e suprimento. Na questão de número 2, para completar as frases, primeiro, na frase A eu coloquei supérfluos, na letra B, recorde, na letra C, consumismo e na letra D, equilíbrio, ok? Bem simples essas questões sobre o vocabulário, né? Mais uma vez, toda vez que nós falamos do vocabulário, nós estamos falando do quê? Do sentido, do significado das palavras, né? Dos sinônimos das palavras. Vamos prosseguir na página agora de número 157. Na página de número 157, nós vamos fazer o quê? O estudo do texto. Nós vamos interpretar o texto. Questão de número 1, vamos lá? Qual é o título da redação de Alane Santos? Ou seja, qual é o título do texto que nós lemos? Vamos colocar? Então, aqui ó, estudo do texto, estudo do texto. Nós estamos fazendo a questão de número 1 no estudo do texto. Então, o título do texto é o quê? O título é como lidar com as pressões consumistas. Então, esse é o título do texto, ou seja, esse é o nome do texto produzido por Alane Santos. Questão de número 2. Você já ouviu falar sobre consumismo? Explique o que sabe. Se eu me recordo bem, vocês tiveram lá atrás, nas aulas, acho que foi nas aulas de ética, né? Estiveram nas aulas de ética, referente ano passado e esse ano também, vocês ouviram falar sobre o consumismo, né? Então, se vocês não ouviram das aulas, vocês já podem ter em alguma matéria, em algum lugar. Então, se você já ouviu falar, se você já ouviu falar, né? Ou não, você vai dizer se já, né? Se sim ou não. E você vai dizer o que que você entende sobre consumismo, né? A tia, até quando eu, até quando eu estava fazendo a leitura do texto, juntamente com vocês, eu comentei um pouquinho sobre o consumismo e nós aprendemos também um pouquinho sobre o consumismo. Então, nessa questão, vocês vão colocar o quê? A resposta de vocês, o que vocês compreenderam sobre consumismo, tá? Sobre o conhecimento de vocês sobre esse assunto, ok? Então, é uma resposta pessoal. Vamos prosseguir para a próxima questão. A questão de número 3 está assim. O que a autora do texto quis dizer no trecho? Dinheiro não é mais a mola propulsora para se adquirir uma mercadoria ou um serviço. Exemplifique. Vamos ler de novo a pergunta para a gente entender melhor. E aí, para você pegar isso que ela quer dizer o quê? Quando você vai comprar, né? Quando o papai e a mãe de vocês vão comprar, sempre quando eles vão adquirir alguma mercadoria ou algum tipo de serviço que eles vão requer, vai ser prestado para vocês. Sempre vai se usar o dinheiro, né? O dinheiro mesmo, a moeda, sempre vai ser dessa forma o pagamento ou tem outros meios de ser utilizado para se adquirir um produto ou um serviço? Vocês sabem quais são as maneiras de a gente vai adquirir? Nós podemos utilizar também o quê? Hoje em dia não se usa mais só o dinheiro direto, né? Que a gente fala como se fosse uma compra à vista. Compra à vista é quando a gente pega o dinheiro e troca pela mercadoria. Hoje a gente pode comprar também o quê? Utilizando cartões, né? Pode-se comprar utilizando cartão. Pode-se também o quê? Utilizar boleto bancário, né? Você vai pegar e vai adquirir um produto e vai ser passado para você um boleto que você vai pagar nas notéricas, nos bancos, né? Vai ter um prazo para pagar esse boleto, né? Não precisa mais necessariamente você, no ato da compra, você dar o dinheiro, né? Então, quando ela fala que o dinheiro não é mais a mola propulsora, ela quer dizer que há várias maneiras de se conseguir produtos e serviços, né? Por exemplo, usando cartão de crédito, utilizando boleto bancário ou outras formas também de pagamento. Então, vamos registrar nossa conclusão acerca dessa pergunta? Vamos lá! Vou apagar aqui e vou escrever a nossa impressão na questão de número 3, né? Então, ela quis dizer, ó, que hoje, hoje há várias maneiras, várias maneiras, Hoje há várias maneiras de se conseguir, de se conseguir comprar produtos e adquirir serviços, né? Por exemplo, cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito, boleto, né? Boleto, banco de crédito, banco de crédito. Eu comprar com cartão de crédito significa que a gente não vai ter que pagar, gente? Vai ter que pagar! Só que o cartão de crédito, ele tem a possibilidade de você fazer o quê? Você dividir as suas compras, ou seja, eu quero comprar um televisor e esse televisor, ele tem um preço muito alto. Eu não tenho dinheiro pra pagar na hora. O que é que eu posso fazer? Eu posso parcelar no cartão de crédito. Isso significa que o quê? A minha instituição financeira, o meu banco, ele vai suprir pra loja, né? Ele vai passar pra loja esse valor e mensalmente, né? Dependendo da quantidade de parcelas, né? Quantas vezes eu passei, eu vou pagar, né? Vai chegar a fatura e eu vou ter que pagar esse valor, né? Então, é como se eu tivesse o quê? O prazo de 30 dias pra pagar a primeira parcela. Aí, vou dividir, né? Em cada mês eu vou pagando um pouquinho. Só que o que que acontece? Quando o pagamento, ele é feito dessa forma, no cartão de crédito, isso envolve o quê? Juros, né? Você vai pagar o preço do produto e vai ter também o quê? Algumas taxas que vai ser cobrado pelo banco, tá? Mas é uma das maneiras de a gente vai definir produtos e serviços, tá? Vamos prosseguir? Questão de número 4, tá? Vamos lá pra questão de número 4. Na questão de número 4, nós temos assim, ó. Segundo a autora, as contas a pagar, os juros do cartão de crédito, entre outros, comprometem a saúde física e psicológica. Segundo a autora, as contas a pagar, os juros do cartão de crédito, entre outros, comprometem a saúde física e psicológica. Você concorda com ela, justifique sua resposta. Essa questão é também uma questão de resposta pessoal, tá? Resposta pessoal. Quando as pessoas, elas são consumistas, né? Tudo que a gente compra, a gente vai ter que pagar, não vai? Você comprando à vista, você vai ter que dar o dinheiro à vista. Se você comprar parcelado, ou seja, no cartão de crédito, no boleto, você vai ter que pagar também, não é? Quando você consome demais, você compra aquilo que você não necessita, vai gastar em excesso e às vezes a pessoa pode comprometer a renda que ela tem. Isso vai gerar estresse, isso vai gerar danos para a saúde física, para a saúde psicológica da pessoa, ou assim, né? Por quê? Dependendo daquilo que ela compra, às vezes ela não tem nem como custear, né? Não tem como nem ela pagar aquilo que ela comprou. Então, pode gerar vários danos para ela. Então, você vai pegar e vai responder nessa questão a sua opinião, qual é a sua ideia sobre este ponto. Se pode ou não gerar dano para a pessoa e você vai justificar o porquê. Você vai contar a sua opinião e tem que justificar, tem que explicar o porquê da sua opinião. Combinado? Vamos agora para a quinta questão, tá? A quinta questão fala assim, ó. O que, em sua opinião, novamente a opinião de vocês, Para que as pessoas tenham mais tranquilidade financeira, o que você acha que poderia ser feito, né? O que pode permitir que as pessoas tenham um maior equilíbrio financeiro? Coloca aí a sua ideia sobre isso. Resposta pessoal também, tá? Questão de número seis. O que você entende no trecho em que a autora diz Também é uma pergunta pessoal, né? O que você considera? Uma sociedade consciente é aquela que consome o que é necessário. Isso é verdadeiro? Vocês concordam com essa informação? Eu, Tinese, eu concordo, né? Que eu acho que a gente deve comprar aquilo que a gente vai realmente o quê? Utilizar, né? Quando a gente compra em excesso roupas, sapatos, alimentos, entre outras coisas, A gente tem que pensar que tudo que é produzido utiliza matéria-prima, né? Dependendo daquilo que a gente usa, vai gastar matéria-prima. Aquela matéria-prima, ela é obtida da natureza, né? Então, vai gerar dano ao ambiente, né? Porque a gente vai consumir em excesso, vai gastar matéria-prima para produzir aquele produto. A gente vai gastar em excesso, né? Entre o que também? A gente pode pegar, quando a gente gasta em excesso, pode causar vários danos para a gente, né? A gente pode pegar, as pessoas podem se tornar intimidadas, né? E a gente não tem que ter, não é porque a mídia tem prega que determinada coisa é boa que eu tenho que ter, né? Às vezes, lá na televisão, passa um brinquedo, né? Às vezes, o brinquedo é igualzinho ao que você tem, né? Só muda porque, às vezes, o brinquedo, ele cantava duas músicas, agora ele canta três musiquinhas. É a mesma coisa, mas a mídia impulsiona que você é o quê? A gente tem que ter, a gente tem que comprar, a gente tem que consumir. E nem sempre é assim, né? A gente tem que ter aquilo que a gente precisa, aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Pensa aí o que você tem na sua casa. Tudo que você tem na sua casa é realmente necessário? Você realmente, você precisa? Ou tem coisas que você comprou, que você nem utiliza, que fica só guardado lá no quintinho e você não usa? Então, a gente tem que pensar, consumir de forma consciente, comprar só aquilo que a gente vai precisar mesmo. Então, coloca a sua resposta aí na questão de número seis. Então, questão cinco e questão seis, né? Questão cinco e questão seis, também é o quê? Resposta pessoal. Resposta pessoal. A gente já falou em outras aulas para vocês, que quando nós falamos de resposta pessoal, significa o quê? A sua opinião, a quem que você acha, tá? Sétima questão e oitava questão também é uma resposta pessoal. Vamos lá. Você se considera uma criança consciente? Você. Você vai falar sobre você. Justifique sua resposta. Você acha que você é consciente? Sim ou não? E por quê? Oitava questão. Que conselhos você daria a uma pessoa que consome mais do que o necessário? Escreva abaixo. Também você vai escrever o seu conselho para as pessoas que consomem demais, tá? Então, da questão quatro até a questão de número oito, são questões que vocês vão colocar o quê? A opinião de vocês, as respostas de vocês, de acordo com aquilo que vocês acreditam, tá? Então, tudo aqui é por isso que a gente vai contar. Resposta pessoal é a resposta pessoal, tá? Que é o conceito de vocês, tá? Então, assim nós vamos encerrar a página de número 157 e nós concluímos, né? 156, 155, 156, 157. Nós concluímos todos os textos, né? Todos os textos, todo o estudo vocabulário da unidade de número 4, ok? Nós estamos quase finalizando o livro de língua portuguesa, né? No livro de vocês, agora falta somente nós trabalharmos a parte relacionada à oração, sujeito e predicado que nós vamos trabalhar na próxima aula. Então, beijo meus amores. Encerrou a videoaula, conclua as respostas das questões de resposta pessoal, tá? Não é que a tia não escreveu aqui no quadro que não é pra ser feito. É pra você colocar a sua conclusão, a sua opinião. Beijo, até a próxima aula.